A CIDADE NO BRASIL Novinha, meu porvão Compadre, eu vou mexer um caminhão de rapariga Eu vou beber, eu vou curtir, eu vou farrar Quero passar 18 dias brincando no chão de raparigando E deixa quem quiser falar Compadre, eu vou mexer um caminhão de rapariga Eu vou beber, eu vou curtir, eu vou farrar Quero passar 18 dias brincando no chão de raparigando E deixa quem quiser falar Quero ver as novinhas rebolando até o chão Swing a batera pra tocar no paredão Toca meu baleia pra tocar no paredão Quero ver as novinhas rebolando até o chão Mas eu quero ver as novinhas rebolando até o chão Swing a batera pra tocar no paredão Bora meu baleia pra tocar no paredão Quero ver as novinhas rebolando até o chão Quero ver as novinhas rebolando até o chão Swing a batera pra tocar no paredão Para meu baleia pra tocar no paredão Quero ver as novinhas rebolando até o chão Bora vai no P momenha pra tocar no paredão Para orar pra tocar no paredão Para bailar pra tocar no paredão �i全部 da espécie O meu metal Puxa metal, filata puxa metal Ora pra frente, para mora essa viola Compadre, eu vou encher um caminhão de rapariga Eu vou beber, eu vou curtir, eu vou farrar Quero passar 18 dias brincando, luxando e raparigando E deixa quem quiser falar Compadre, eu vou encher um caminhão de rapariga Eu vou beber, eu vou curtir, eu vou farrar Quero passar 18 dias brincando, luxando e raparigando E deixa quem quiser falar Quero ver as novinhas rebolando até o chão Swing a batera pra tocar no paredão Para meu cateco e eu toque no paredão Quero ver as novinhas rebolando até o chão Mas eu quero ver as novinhas rebolando até o chão Swing a batera pra tocar no paredão Toca a minha banda que eu toque no paredão Quero ver as novinhas rebolando até o chão Quero ver as novinhas rebolando até o chão Swing a batera pra tocar no paredão Para meu batera pra tocar no paredão Mas eu quero ver as novinhas rebolando até o chão Quero ver as novinhas rebolando até o chão Swing a batera pra tocar no paredão Quebra, quebra minha banda pra tocar no paredão Quero ver as novinhas rebolando até o chão Oh, manda ré a moita Isso é viola, explosão das vaquejadas É forró top de mim Bora pra frente, bora, 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 bora É pra dançar Dança, dança, dança Show! Tchau 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 Tchau